Então, graças a Deus, né, saiu o gol aí, tão esperado o gol, né, vinha tendo muitas chances aí durante os jogos e esse último jogo, graças a Deus, fui feliz, pude ajudar a equipe com o gol e agora é trabalhar mais ainda para que possa vir mais gols. É uma característica minha, né, graças a Deus eu tenho essa característica de estar sempre atacando a bola, né, esse ano aí eu tenho conseguido algumas bolas aéreas muito boas, né, como falei da outra vez, da outra pergunta, né, não estava concluindo em gols, né, estava tendo muitas chances boas, mas agora veio, agora deu para fazer o gol, agora é continuar trabalhando mais forte, aprimorando mais ainda para que eu possa estar ajudando o grupo. Então, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né, jogar aqui em Fortaleza contra o Ferroviário, né, longe de casa, segundo jogo fora de casa, né, seguido, mas eu acredito eu que com o trabalho que a gente vem fazendo, né, com a dedicação, a força, a vontade que a gente está tendo dentro de campo, a gente pode sim conquistar uma grande vitória aqui. Então, é o nosso objetivo maior, né, é buscar a classificação e estar entre os dois, né, eu acho que se mantendo ali entre o primeiro e o segundo colocado, a gente consegue trazer esse jogo da classificação, né, conseguimos nos classificar para dentro de casa, então é buscar, assim, pontuar fora é muito importante, né, sendo um, três, melhor ainda, então que a gente possa fazer um grande jogo durante essa semana aí contra o Ferroviário, eu tenho certeza aí que nós vamos entrar firme, bem e se Deus quiser, conseguir uma grande vitória. São dois jogos muito difíceis, né, contra o Vitória foi um jogo muito difícil, muito truncado, né, a gente sabia da dificuldade que ia jogar ali no Barradão contra o Vitória, mas graças a Deus aí não conseguimos, né, um, pontuar fora, né, lógico que nós queríamos ter buscado os três pontos, mas não veio, né, um, esse um ponto aí está de bom tamanho e aqui não vai ser diferente, vamos jogar assim para estar buscando esses três pontos, mas a gente sabe também que se os três pontos não vier, um ponto também é de grande importância e a gente traz aí, né, os jogos em casa para estar fazendo o nosso papel de casa, se Deus quiser, dando tudo certo, a gente garantir a nossa classificação. Tchau!